Vou ver se eu acho o link, deixa ai como que eu fiz ela e ela é feita com plaquinhas você vai colando placa de balsa até dar a espessura que você quer depois você entalha ela com a resta de balsa e ela é roda livre muito interessante, simples e interessante vou tentar mostrar simples e interessante aqui ó, roda livre eu vi há algum tempo um amigo mostrou e eu fiquei tentando entender depois que eu entendi eu vi que é muito simples e funcional olha quando você põe o elástico é como eu falei para quem já entende, já é profissional não tem nada a ver mas para nós que estamos aprendendo é muito interessante e muito importante uma explicaçãozinha assim, simples assim quando você põe o elástico ela puxa aí você mantém pressionado e enrola quando o elástico acaba a corda dele o próprio vento empurra a elástico para trás e daí ela fica livre para rodar assim ela não pega no elástico ela não fica freando o modelo o modelo voa livre tá vendo? por conta desse simples mecanismo assim que eu consegui entender quando eu vi que eu não sabia então só tem o cuidado de na hora de você enrolar você está sempre puxando para enroscar nesse ganchinho ó aí depois acaba a corda do elástico o vento empurra a hélice para trás ela fica livre para rodar achei muito interessante isso daqui também ó o miolinho eu não sei o nome disso também eu fiz com restinho de balsa também ficou dando plaquinha depois entalhei para dar nisso como eu falei a hélice é feita dá para ver que ela é feita ó de plaquinha de balsa tá vendo? dá para ver as emendas depois você entalha ela óbvio está na internet vários processos aí mas eu deixei aí no canal meu e tem ver se eu deixo o link para vocês verem como que ela foi feita ou para ter uma noção de como ela foi feita essa é a S esse aqui é o tal do BUM a parte de trás do modelo desse P30 que eu fiz e de cabeça também olha ele é eu não sei se está certo né mas eu fiz assim aqui é bambuzinho resto de bambuzinho de um de uma pipa eu tirei a varitinha da pipa aí fiz o a parte de trás né o BUM do modelo esse daqui também é resto de balsa plaquinha colada e moldada com ganchinho fiz do meu jeito né isso daqui o estabilizador horizontal e vertical o essa parte aqui ó eu fiz com balsa né topinho de balsa e o BUM eu fiz com varita de pipa já o estabilizador horizontal e vertical e asa eu fiz com resto de balsa e sacolinha de mercado o perfil o perfil eu fiz um simples tá vendo o mesmo perfil da asa é o perfil do estabilizador o leme não tem perfil o leme não tem perfil fiz reto a madeira que eu usei aqui é 3mm que foi a que eu tinha de sobra preso com elástico se você tirar o elástico ele sai pra dar a opção também de colocar um DT aqui um fusível né pra quando o modelo voar muito alto se acende o fusível ele desarma e aí o modelo cai esse modelo tá pesando 49 gramas e meio com elástico a asa também do mesmo jeito ela ficou grande porque como eu falei é um P30 né o P30 é 30 polegadas de asa acredito eu mesmo perfil mesmo perfil o perfil que eu gosto muito de usar é facinho de fazer funciona muito bem eu só enterei a parte de cima a parte de baixo não enterei porque eu acho que assim ele vai dar um voo mais lento mais sustentação não sei eu penso assim na minha pouca sabedoria né de aeromodelismo eu acho que ajuda e parece que ajuda mesmo pra mim pelo menos ajuda então mesma coisa o resto o mesmo resto da balsa que eu usei pra fazer lá usei pra fazer aqui eu coloquei três milímetros aqui eu coloquei três quadrados e atrás eu coloquei três por cinco ó as nervurinhas eu coloquei tudo com três por dois fiz dois de edro o primeiro de edro que é aqui eu coloquei dois e meio pra daí a ponta deu oito com dois e meio aqui a ponta deu oito esse foi um de edro que ficou bem legal deu uma boa sustentação no modelo apesar de ele estar com 49 gramas e meio com elástico que eu não tenho noção mas eu acho que achei até que tava pesado mas ele tá planando muito bem tá muito leve o voo dele nem deu pra mim voar com ele ainda só fiz um voo de teste que eu vou mostrar aqui tá ventando muito forte então não tive como voar com ele porque ele tá voando muito fácil então se eu der muita corda ou se eu der corda pra voo mesmo eu vou perder que ainda não tá totalmente pronto mas eu consegui fazer um voo de teste que eu vou mostrar aí no final a fuselagem eu fiz como eu falei que é com sobras né eu fiz com esse com esse cano que é um brinquedo do meu neto era uma espadinha de luz que ele tinha queimou eu tive dó de jogar fora não tá nem pronto ainda tá até com as marcas ainda ainda pretendo fazer um furo pra poder um furo né na parte de trás pra poder eu vou montar isso pra vocês ver pra vocês né então é o resto do brinquedo do meu netinho tem que fazer um furo na frente pra apenas mesmo pra segurar a segurança da da hélice pra manter a posição fazer um furo atrás também pra manter a posição porque escapar não vai pelo sistema que tá feito vou montar ele pra vocês ah ó a suporte da da asa eu fiz do meu jeito também com o resto aqui é palito de churrasco aqui madeira de balsa e o resto de madeira de balsa pintei com acrilex vou montar pra vocês verem como ficou funcional e ficou até bonito vou montar mais ou menos só pra mostrar como que é pronto já tá montado talvez se necessário eu faço um furo aqui pra poder enrolar também né pra dar suporte pra enrolar se bem que o que eu uso pra enrolar o elástico e isso daqui outra gambiarrinha outra outra coisa que eu aproveitei que eu achei enrolador né eu não sei o nome disso coisa de pesca não sei eu nem pesco nem gosto de pesca mas eu sei que isso daqui é de pesca e eu achei achei muito interessante aí eu eu vi que funcionava aí eu coloquei um ganchinho na ponta de qualquer forma mesmo nem fiz muito bem feito só coloquei um ganchinho na ponta e e vi que ele dá 5 voltas e meia cada giro que eu dou ele dá 5 voltas e meia então já ajuda é bem mais rápido enrolar com isso então só que eu adaptei também o suporte na parte de baixo pra eu poder pisar então com uma mão eu seguro o modelo com a outra eu enrolo porque eu tô pisando aqui então eu tenho é é tenho base pra enrolar né tenho suporte tenho firmeza por isso eu ainda não furei o modelo pra poder fazer uma base pro modelo pra poder enrolar eu não tô precisando mas talvez eu faça ou não isso aqui é só mais uma dica pra vocês eu não sei o nome esqueci o nome disso aqui agora mas é pra pesca e serve muito bem pra esse modelo também essa daqui serve furadeira serve furadeira manual serve muita coisa serve só usar a cabeça e aqui aqui a asa é presa aqui por elástico do mesmo sistema que é preso aqui ó eu não trouxe o elástico aqui vocês colocam a asa e prende com o elástico aqui tá feito o modelo pra voo e ele fica assim ficou torto aí vocês vão ajustando prende o modelo aqui na minha ignorância e pouca sabedoria eu achei que ficou muito bonito achei que ficou bem legal um modelo bem que voa lento pelo menos que voa suave bem estabilizado porque na verdade você ainda tem aquela coisa de você ajeitar o modelo aqui porque você pode puxar a asa né pra ajustar o CG você pode puxar a asa pra frente pra trás entendeu se você tem que mexer no CG você não precisa ficar acrescentando muito peso você pode trazer se a frente tá muito pesada você traz a asa mais pra frente e dá aquela equilibrada ou vice-versa né você leva a asa mais pra trás pra você ganhar mais peso na frente aí depois que você acertar o CG do modelo você prende no meu caso com elástico ou com fita pra manter estabilizado e poder voar até o momento de voltar pra casa você desmontar tudo aí se você quiser você faz uma marquinha de caneta no CG que você achou pra sempre que você tiver a mesma mesma hélice você poder usar a mesma configuração vamos dizer assim o mesmo modelo que você usou para voo claro se você tirar essa e colocar outra daí você vai ter que mexer de novo porque vai alterar o peso né parece bobagem mas um vídeo assim é bem ajuda muito as pessoas olha que bonito que ficou pelo menos eu achei ficou bem bonito eu vou colocar o voo o teste né o voo de teste dele no no finalzinho quando eu conseguir voar com ele legal aí eu coloco o voo dele se bem que pra esse modelo eu percebi que eu não tenho espaço de voo a não ser que eu queira perder por isso que eu não quero né a gente que não sabe fazer quando a gente acerta dá até dó de perder ainda mais eu tô sem material e pra fazer essa nervurinha aqui muitas pessoas perguntam é muito fácil você desenha esse esse formato aqui ó num material duro num plástico qualquer material duro um zinco aí você com esse formato aqui no plástico você coloca ele na balsa e vai cortando vai cortando as tirinhas e elas já vão saindo nesse formato é isso meus amigos mais um vidinho pra tentar repassar o que eu aprendi e assim vai sendo vou aprendendo e vou repassando pra vocês aqui como eu sei pouco eu gosto de frisar o pouco que eu sei eu gosto de compartilhar com todo mundo pessoal um abraço pra todos e obrigado pela flor tchau 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 Tchau.